Olá, galera do Jais! Tudo bom com vocês? Beleza! Bem-vindos ao canal Dupsor. Hoje é uma aula bem rapidinha. Olha, dentro da escala plus de dó, eu vou te mostrar dois padrões. Um padrão em tercina, um padrão em cestina. Para isso eu vou usar o metrônomo com o BPM em 70. Se você gostar do vídeo, por favor, deixa o seu like e se inscreva no canal. Se você é aluno, deixa o seu like. Vamos lá? Então, BPM em 70. A escala plus é essa daqui. Ah, eu não sei o que é escala plus do Jais. Vai no canal do Jais, procura que está lá. Bom, primeiro em tercina, pensa. Rápido, 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 rápido. Beleza! Agora, assistir. É só você dobrar a figura. Rápido, 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 rápido. Beleza? Se tiver dúvida, repete o vídeo. Falou! Um abraço!